O pesadelo da falta de água aqui em Curitiba. 900 mil pessoas, parece que, ficaram alguns dias sem água por causa de um derrame de detergente num afluente do rio Iguaçu. Bem, a região foi ocupada principalmente após a construção, a instalação ali da fábrica da Renault, ou nas proximidades. É óbvio, cada um procura lugar onde tem trabalho. Então, uma grande bacia de captação está sujeita a inúmeras contaminações. Seria o caso, talvez, de construir diques nesses afluentes. Até, se possível, aproveitando desníveis para reservatórios que não precisariam de tratamento de água. O fundamental era fazer o papel de buffer, de reservatórios eventuais, se necessário, e bacias de contenção. A gente viu aí, em diversos acidentes com caminhões, pelo estado inteiro, o que significa o derrame de um produto contaminante em algum afluente, de algum rio que é importante para o abastecimento de água, que é a coisa entre serviços essenciais, talvez o mais importante. Então, a gente tem que levar muito a sério a questão da água, da água potável, da água que precisamos, não só na racionalização do uso, como também procurar em todas as fontes possíveis de água, deixar tudo pronto, porque nós estamos mudando, toda hora tem uma novidade aí. E as pessoas também, tem maluco como tem gênio, tem gente boa e gente ruim. E aí, ah, tá, vamos prender o cara. Gente, mais importante do que prender o indivíduo é evitar que essa pessoa ruim faça coisas erradas. O caso do vandalismo aí, da falta de vigilância moderna, em cima de escolas, de tudo, até de substações. Então, nós precisamos, na área de água potável, ter uma política prevencionista. Lógico, não vão ter isso em meio ano, ou talvez até seja possível, se as coisas mudarem. Uma vez eu fui lá no Amazonas, um congresso, seminário técnico, e a Petrobras nos levou até Urucô, vemos lá que era lá o aproveitamento de gás. E aí, em Manaus, nós visitamos as instalações de proteção do rio contra derrame de petróleo. E é um arsenal de coisas. Aí eu perguntei para o cara que falava comigo, e se o derrame for de álcool? Dei um nó no moço, que o álcool mistura com a água, né? O negócio é jogar limãozinho para os peixes aproveitarem e fazerem uma caipirinha. Então, o problema da proteção ambiental é muito sério. Nós estamos tomando consciência disso agora. E fazer o quê? O Brasil agora está aí querendo investimentos, né? Fazendo leilões e concessões, tudo. Qual é a contrapartida dessas concessionárias? Eles falam investimentos, investimentos. Sempre houve essa promessa, né? E aí, e se não investirem? E se não fizerem as coisas direito, como aconteceu no Amapá? Por isso que a vigilância do CREA, das organizações sociais, do cidadão, é importante, né? A mídia, ela troca de assunto toda semana, em função daquilo que der ibope. Agora, para quem é técnico, quem é profissional, tem que procurar uma maneira de saber e divulgar. para o Madinho, a Samarco, a Boate Kiss, tudo isso poderia ter sido evitado. Se nesses lugares entupidos de universidades, de profissionais, as pessoas estivessem, estivessem ligadas. Não é só a empresa que é culpada, né? Como é, em certos casos é, muito conivente, ou vamos dizer assim, aproveitadora da ignorância do povo. Mas não existe ignorância. O que existe é preguiça e falta de coragem, falta de iniciativa. Nós precisamos ter uma integração proativa. E as pessoas mais velhas já passaram por inúmeras situações. Elas são um arsenal que deve ser explorado ao máximo, antes que morra de covid ou qualquer coisa parecida. Aliás, olha, com muita preocupação, o tal do cronograma de vacinação. O Brasil é faísca atrasada, né? E o resultado aí? Epa, é isso. E, gente. Vem agora a época da praia, todo mundo esquece tudo, só quer saber de ir para a praia. Lá na praia é um bom lugar para discutir essas questões, e até gravar filmes, como eu estou fazendo aqui, e botar no YouTube, na internet, Facebook, na Google, aí tem um montão de hipóteses. Cada um tem as suas preferências e deverá saber a quem encaminhar o que faz. Gente, vamos evitar problemas. Esse é o maior desafio nosso.